Olá pessoal, sou o professor Mário Lima do canal Intermate, se você está assistindo o nosso canal pela primeira vez, eu sugiro que você escolha dois ou três vídeos e faça aleatoriamente assista 20 segundinhos de cada um e tal, quem sabe se você gosta e assina o nosso canal e até indica o nosso canal, nosso canal mantém fins lucrativos, mas gostaria deixar bem claro aqui que eu não sou contra nenhum canal que é monetarizado, que recebe ajuda, dinheiro, não gente, não sou contra, isso é uma posição particular minha, assim como eu quero mais uma vez falar no livro do João Coelho, um livro sensacional que eu tenho certeza que todo professor de matemática vai carimbar o que eu estou dizendo, o livro é excelente, são mil e um questões do IME, ITA, AFA, Olimpíadas do mundo inteiro, um trabalho insano, muito barato pelo valor que está vendendo o livro, eu aconselho a todos os professores e alunos, claro, que vão fazer essas escolas, comprarem esse livro, é um investimentozinho insignificante perto da obra, tá? bom, pessoal, já falei demais, vamos perder o medo dessa siglazinha, ITA, M, AFA, a escola naval, vamos perder um pouquinho do medo dessas coisas e vamos olhar para a questão, sabendo que a questão, que a equação X3 menos PX2 é igual a Q elevado a M, PQ positivo, Q diferente de 1 e M natural, possui três raízes positivas, reais positivas, A, B e C, então ele quer o log dessa expressão, ABC, A2B2C2 elevado a A mais B mais C, então moçada, primeira coisa que nós vamos focar é no seguinte, isso sempre é pedido nas provas do ITA, nas chamadas as relações de Girard, A, B e C são as raízes dessa equação, então a soma das raízes de uma equação é dada, do terceiro grau, é dada pelo coeficiente de X com sinal trocado de X2 dividido pelo coeficiente de X3, é o tal na equação do segundo grau, menos B sobre A, então isso aqui vai dar P, né, o A é 1, depois você vai ter a soma dos produtos tomados 2A2, AB mais AC mais BC, ora se você escrever essa equação na forma ideal, né, ordenada decrescentemente em relação a variável X, ela vai ser assim ó, X³ menos PX² mais 0X menos Q elevado a M, igual a 0, então aqui eu troquei, aqui eu vou conservar, só que aqui é 0, né, então essa soma 2A2 vai ser 0, tá, e aí nós temos o produto das 3, que aí volta a trocar o sinal, né, aqui eu troquei, mantive, vou trocar, então o Q elevado a M, galera, presta atenção, olha só, ABC eu tenho, A mais B mais C eu tenho, eu não tenho esse A2 mais B2 mais C2, então é por aí que eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que trabalhar para descobrir quem é esse A2 mais B2 mais C2, certo? A2 mais B2 mais C2. bom, eu sei que você já sabe que se A mais B, é, A mais B mais C elevado ao quadrado menos duas vezes o produto 2A2, mas como eu estou explicando aqui, eu vou pegar essa soma e vou elevar ao quadrado, e aí vou mostrar o que eu falei, isso vai dar o quadrado primeiro, mais o quadrado segundo, mais o quadrado do terceiro, mais duas vezes o produto de cada um, 2A2, então 2 que multiplica AB mais AC mais BC, isso é igual a P ao quadrado, tá? olha, olha gente, observa que isso aqui, né, é zero, né, isso aqui é zero, o que é ótimo para a gente, porque aí A2 mais B2 mais C2, passa a ser apenas quem? P2, né, e aí eu já tenho tudo que eu preciso, a questão já está pronta para nós detonarmos, né, olha o que que ele quer, ele quer calcular essa expressão, log na base Q de ABC que multiplica A2 mais B2 mais C2, elevado a A mais B mais C, tá? Agora, vamos ver o que que é isso, né, já temos tudo, se eu log na base P, quem é ABC? ABC, ABC está aqui, ó, é Q elevado a M, que é A2 mais B2 mais C2, é P ao quadrado, A mais B mais C, né, é P ao quadrado, A mais B mais C, né, é P, então eu tenho que calcular o log disso aí, olha, só que trabalhando mais essas coisas, eu vou ter Q elevado a M, vezes P elevado a 2P, expoente isso aqui multiplicado, tá, e aí o logaritmo do produto é a soma dos logaritmos dos fatores, então isso vai dar log de Q na base, aqui a base, aqui a base não é P, a base é Q, Q também, desculpe a falha aí, a base aqui é Q, tá, mais o logaritmo de P ao quadrado, P elevado a 2P na base Q, ponto para liquidado, isso é o log de Q na base Q, propriedade de logaritmos, tá, expoente e desce multiplicando, mais 2P, mesma propriedade, ó, log de P na base Q, porém, log de Q P na base Q, a gente sabe que é 1, então isso é M vezes 1, mais 2P, vezes logaritmo de P na base Q, E aí a gente vai concluir que a resposta correta está na letra B, tá legal? Pessoal, deixa lá seus comentários, suas críticas, sugestões, tá, um abraço, até o nosso próximo encontro, tá bom?